Chamou Maria, do ovo chama Jesus Ao som de meu instrumento, teu nome eu quero cantar Maria, com os vários no coração Maria, eu quero chamar-te nas horas de aflição Maria, eu quero chamar-te nas horas de aflição Tu és o perpétuo socorro, em toda e cada aflição O teu olhar, ó Maria, nos rouba o coração O teu olhar, ó Maria, nos rouba o coração Maria, mil vezes Maria, teu nome eu quero dizer Os fábios, meu nome santo Assim eu quero morrer Os fábios, meu nome santo Assim eu quero morrer Quando o teu nome escoa Com o céu há mais alegria O anjo São Gabriel Repete a rei Maria